Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô super feliz que eu... Toda vez eu faço isso. Toda vez eu gravo com outras pessoas, eu falo... Oi, gente, eu tô super feliz! Ai, fala, fala, fala. Não sei se... Então, essa é a minha grande amiga, Ananda King, e eu convidei ela pra vir aqui no canal pra ela contar pra gente um pouco da história de vida dela, porque eu acho a história dela super bonita, super interessante, e foda pro caralho. Vamos usar mesmo este palavrão. E aí eu quero que ela fale um pouquinho, me conta um pouco, assim. Eu queria trazer isso pra vocês, das experiências que ela já viveu, pra gente pensar um pouco, que a gente fica até encanada, às vezes, com carreira, como vai ser a carreira, e eu queria que ela contasse a história dela pra gente. Obrigada, querida. Eu tô muito sem graça, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Verdade. Bom, meu nome é Ananda, eu tenho 36 anos, acho importante a gente falar de idade, né? Porque a gente fica muito preocupada em associar carreira e idade. Eu sou de Salvador, mesma terra do maridão de Jana. Eu sou publicitária de formação, sou comunicóloga social, fiz uma pós-graduação em gestão da comunicação, alguns anos depois, e depois eu fiz mestrada em antropologia cultural. Como foi que você chegou com a ideia de fazer esse mestrado? Essa trajetória meio doida, assim, entre comunicação e antropologia, foi uma coisa que eu fui desenhando de acordo com as minhas próprias descobertas. Eu sempre gostei muito de antropologia, desde que eu entendi o que era antropologia, ainda tava na faculdade, enfim, era uma das disciplinas que mais me interessava. Sabia que a Rudinha ia ter que fazer alguma coisa em relação a isso, e fui, assim, enfim, caminhando em meio à vida profissional, entendendo que na pós-graduação também tive muito mais contato com isso, me ajudou bastante, encontrei uma professora que me inspirou um pouco mais, e entendi que o meu mestrado deveria ser nessa área. E fui fazer o mestrado na França, com bastante esforço, não foi fácil, né? Tipo, essas coisas não caem do céu, nunca fui rica. Então, fiz, foi uma trajetória super bonita, da qual me orgulho muito. Gostei demais de ter entrado de cabeça no mestrado, assim, validei ele aqui no Brasil, alguns anos depois. No meio disso tudo, desses vários anos aí, eu fui trabalhando com muitas coisas diferentes. Eu trabalhei primeiro com comunicação para educação, depois de ter passado por duas agências de propaganda em Campinas, duas faculdades em Campinas. Muito legal a gente ver isso, porque é uma pessoa que trabalhou com comunicação, então trabalhou em agência mesmo, como a galera que faz publicidade e propaganda, trabalha, né? A galera de PP trabalha. Eu trabalhava com redação, depois trabalhei com uma administração dentro de uma agência, muito rápido, vi que não era a minha parada, não era o que eu queria, mas a propaganda me ajudou muito, a comunicação social sempre me ajudou muito, sempre foi muito central, assim, na minha vida profissional, eu devorei muito para assumir isso. Depois de trabalhar em agências, trabalhei com comunicação para educação para o governo do estado de São Paulo. Ai, eu lembro disso! Trabalhei com um programa chamado Escola da Família, que era, na época, a menina dos olhos nas carteiras de educação. Fiquei nele alguns anos, acho que eu fiquei na Escola da Família por uns dois anos e meio, três anos, antes de me mudar para a França para fazer mestrado. Lá, matalei bastante, consegui bolsa para o segundo ano do mestrado, para o primeiro ano eu trabalhei como babá, eu era monitora da sala de informática da universidade, eu fui monitora de ciências sociais, fui monitora da biblioteca, fui monitora de tudo na universidade. E assim eu consegui, construindo a minha permanência na França, conseguir uma bolsa para o segundo ano, que me ajudou bastante. Depois que eu defendi o mestrado, eu descobri a área humanitária, trabalhei numa ONG que se chama São Contra a Fome, que é uma ONG francesa, ainda na França. Voltei para o Brasil, porque o meu tempo de permanência na França tinha acabado. E aí eu comecei a trabalhar para uma outra ONG humanitária, que é bem conhecida, que é a Médica Sem Fronteiras. E aí me vinculei a ela como expatriada, trabalhei no Haiti por cinco meses, e voltei para o Brasil no começo de 2011, depois dessa experiência, sem saber nada do que eu ia fazer da minha vida profissional. Ah, e a saída para o Haiti foi depois da França, né? Foi depois da França. Assim como você acabou, acabado o mestrado, você foi para o Haiti e ficou cinco meses. Eu fiquei seis meses na França, trabalhando em uma associação, e depois na ONG Ação Contra a Fome, voltei para o Brasil, fui contratada para o Médicos Sem Fronteiras, e fui para o Haiti com o Médicos Sem Fronteiras. E aí voltei, tinha uma ideia de que eu poderia trabalhar com a responsabilidade social, mas isso ainda estava sendo muito desenhado na minha cabeça. E eu acabei sendo contratada por essa área, e assim, construí uma carreira nessa área. Fiquei cinco anos trabalhando na área de licenciamento socioambiental, tive na África várias vezes. Ah, isso é muito legal, né? Em algumas consultorias. Teve a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, com licenciamento socioambiental, né? Com licenciamento socioambiental. Eu sempre fazia parte das equipes sociais, então nós éramos contratados por grandes empresas, eu e uma equipe da consultoria daqui de São Paulo, para a qual eu trabalhava, nós éramos contratados para desenhar, junto com essas empresas, a mitigação, a redução de impactos sociais, junto às comunidades locais. Então, tive na Guiné, na Guiné Conacre, quatro vezes, tive em Angola, depois com uma outra consultoria, duas vezes, trabalhando com treinamento de equipes, foi uma experiência super legal. E, ao longo desses cinco anos, que foi o tempo que eu trabalhei com licenciamento, eu fui me dando conta de que a área humanitária, que foi o que eu descobri lá atrás, com a São Paulo e com o Médicos Sem Fronteiras, era a área que mais me atraía, que mais mexia comigo. E, ano passado, depois desses cinco anos, depois de muita reflexão, depois de uma experiência interessante em Genebra, que aconteceu porque eu me candidatei para fazer parte de uma turma de formação da Missão do Brasil Junto à ONU em Genebra, a sigla é Delbragem, que é uma missão do Ministério das Avações Exteriores, enfim, é uma embaixada, na verdade, uma embaixada importante. Eu me candidatei para fazer parte de uma das turmas de formação, você fica três meses e meio em Genebra aprendendo sobre o trabalho daquele grupo de diplomatas junto à ONU. Muito legal. Muito legal, é muito chique mesmo o Brasil, uma pessoa chique. Enfim, passei nessa seleção, fui para Genebra por quatro meses, tive muito contato com o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que funciona em Genebra, com as várias instâncias e grupos de discussão da ONU, boa parte deles, como a Assembleia Geral da ONU, funcionam em diferentes locais. A Assembleia Geral da ONU funciona em Nova Iorque, por exemplo. O Conselho de Direitos Humanos funciona em Genebra. E por aí vai. Então, em Genebra, eu tive muito contato com discussões sobre direitos humanos, tive muito contato com discussões importantes da área humanitária. A crise na Síria já estava, assim, num momento bastante crítico. Eu tive lá em 2015, só para... Então, eu acompanhei muito esses debates também. E quando eu voltei para o Brasil, no comecinho de 2016, eu voltei para a mesma consultoria onde eu já estava trabalhando, mas eu voltei com um outro sentimento, assim, né? Eu estava num momento de vida, veja bem, eu estava com 35 anos quase e a gente acha que quando a gente chega nessa idade, nessa fase da vida, a gente tem que fazer algumas coisas. Ter um apartamento, ter um carro, ter um homem, um namorado, um marido, sei lá eu. É um discurso que a gente vem comprando, que a gente internaliza, nem sempre a gente reflete sobre isso. e eu entendi que eu estava num momento de vida tão possível que eu poderia sair da área onde eu estava, trabalhando com o licenciamento, que não era... Veja bem, eu acho a área de licenciamento extremamente incrível, importante, mas eu já tinha entendido que não era aquela minha batalha, não era aquilo que fazia o meu coração bater mais forte. Sim. E ter ido para a Genebra me ajudou muito a poder dizer não para tudo isso que eu achava que eu tinha que ter, né? continuar seguindo a vida nesses caminhos conhecidos, estar numa cidade que me proporcionava tudo, que é São Paulo, onde eu tinha amigos, onde eu tinha a minha casinha, onde eu tinha... E não era uma casinha própria, alugada, mas enfim, ainda assim eu tinha possibilidade de construir essa vida padrão que a sociedade nos estimula, né? A construir e a consumir. E eu vi que não era isso que ia me deixar feliz. Eu vi que na verdade eu estava muito frustrada com a vida que eu vinha levando em São Paulo, profissionalmente falando. E eu decidi pedir demissão e voltei para a humanitária e fui fazer uma missão humanitária no Congo, também com a MSF. Fiquei no Congo quatro meses, me despedi do meu apartamento. O apartamento, guardou as coisas dentro de um... Guardei as coisas no guarda-móveis. No guarda-móveis. E lá estão até hoje. E, né, voltei a ganhar um salário muito inferior para o que eu estava ganhando. E precisei de muita coragem para tomar essa atitude porque é muito difícil a gente dar a Deus a um certo conforto, né? Sobretudo depois de uma certa idade. Mas eu entendi também que era uma possibilidade enorme de voltar a fazer o que eu amava, de me dedicar, de entrar de cabeça nessa área, de ser melhor tecnicamente nessa área, de ter mais experiência de campo. Sim. E, enfim, e cá estou, né? Depois de algumas missões, fiz duas missões humanitárias no ano passado. Uma para o Congo, para a República Democrática do Congo, outra para o Haiti. E no começo desse ano parti mais uma missão e estou de volta aí tem menos de dois meses também para o Haiti, que é um país com o qual eu construí laços afetivos, importantes. É um país que eu gosto muito, me vejo muito ali, me identifico muito com a cultura, com a história. e estou cada vez mais envolvida na área humanitária. Hoje, enfim, sou parte de um conselho administrativo de uma ONU e estou muito feliz com isso, sabe? Não sei se tem uma lição para dar, mas a lição é que a gente, eu acho que eu tive muita sorte, eu estou falando de um lugar de privilégio, de poder olhar para a minha vida, entender que financeiramente nada me faltaria, que eu não precisava ter tudo aquilo que eu tinha, e que o mais importante era eu me sentir realizada profissionalmente. E que para isso eu ia ter que mudar a minha estrutura de vida. Desprender dessa estabilidade que todo mundo pede. Exatamente. Que é também uma estabilidade emocional que colocam para a gente, eu acho, né? Essa coisa de, ai, mas todas as pessoas que você conhece já estão aqui, já está tudo aqui, estão orquestrados, né? Exatamente. É um espaço físico, mas é um espaço emocional também, né? É um espaço emocional e é você ter que lidar com alguns medos que você sabe que você tem e que muitas vezes você não quer lidar porque te incomoda, né? A gente escolheu sair dessa zona de conforto mesmo. E era muito clichê falar sobre isso, né? Ai, sair da zona de conforto é necessário? É, mas na hora que, com todo respeito, a água bate na bunda, que você vê que você está com medo para cacete. e que tudo bem, assim, vamos enfrentar isso, né? A vida é isso também. Não tem nada de mais. Se tudo dá errado, você ainda, sei lá, você tem pessoas queridas na sua vida, se você tem membros da sua família que não precisam de ser família inteira, que te apoiam, que te amam e que podem, de alguma forma, estar ali para você. Te acolher. Te acolher, tudo bem. E que você, se você precisar de grana, você pode, sei lá, sair em missão humanitária de novo, ficar um tempinho na casa da sua mãe, não poder encontrar as mesmas pessoas porque você não pode necessariamente estar em São Paulo, mas estar em outro lugar, enfim, estar com a sua família, entender que para você ser feliz, você pode lidar com o seu medo. Não é que você não vai ter medo. Porra, eu acho que medo a gente sempre vai ter. Acho que a gente vive num mundo que foi construído para a gente sentir medo das nossas maiores realizações, né? Acho que a gente não é ensinado a aproveitar toda a nossa potencialidade. E se você está muito bem contigo, muito bem com o seu interior, com o seu eu interior, se você olha para dentro e entende que tem coisas incríveis que você ainda pode fazer, que você deve fazer e que você pode responder a esse chamado, poxa, faça. De acordo com a minha experiência de vida, eu entendi que para você se considerar realizado, você tem que ter uma série de coisas positivas que você vai receber ao longo da vida, através de seus pais, através da sociedade, através das suas inseguranças internas, de como você consegue e é aprendido a lidar com essas inseguranças, de como seus pais te ajudam, as pessoas de influência da sua vida, avós, tios, ou enfim, vizinhos, pessoas referências que ajudam a gente a construir o nosso caráter. A forma como a gente vai lidar com isso, essas pessoas vão nos ajudar a lidar com isso, vão nos ensinar a lidar com isso, para a gente ser mais. e a gente aprende a viver numa sociedade de competição horrorosa, onde a gente está olhando sempre mais para o outro do que para a gente, a gente não aprende a ter quietude interna, a se encarar de frente, de forma aberta, e aos pouquinhos, quando você consegue começar a fazer essas coisas, você consegue entender de fato quem você é e o que você realmente quer fazer e o que você deve fazer, para você ser melhor no mundo e para você fazer do mundo um lugar melhor. Para mim, uma coisa leva a outra. Eu não conseguiria me imaginar no caminho que eu estava antes mais, hoje em dia, por mais que às vezes eu ainda sinto incômodo, porque eu ainda estou fora da minha zona de conforto, mesmo que eu já esteja melhor do que eu estava um ano atrás, cara, de forma alguma eu voltaria atrás, ou eu voltaria para a carreira que eu tinha, por mais que às vezes eu vejo que é confortável, às vezes eu recebo vagas dessa área onde eu estava e eu vejo que realmente não é mais isso, entendeu? Sim. E eu estou falando muito de uma posição de uma pessoa que cresceu na classe média, que teve pais que sempre me apoiaram, que não estavam sempre necessariamente presentes, mas que me deram uma base extremamente importante. Eu acho que eu tive condições na minha vida adulta de fazer as minhas autoanálises, de entender que eu poderia também ser analisada, eu me coloquei nessa posição e eu acho que essa coisa da psicologia, da psicanálise me ajudou para cacete, não tenho nem como falar, tem mais de seis anos que eu faço psicanálise, eu acho que isso ajuda muito e eu acho que se você está aberto para isso, mais ainda, então de fato eu estou falando de um lugar que não é o lugar de todo mundo, de todo jovem, de todo adulto, mas de todo modo é um lugar construído, mas é um lugar construído, você não chegou aos 36 anos, assim, sempre foi assim, exatamente, sou uma pessoa iluminada, estamos falando de uma pessoa iluminada que sempre foi assim, ela era regueira, pai, a gente rebolava até o chão, a gente sempre rebola até o chão, mentira, mas eu achei lindo que você falou, por exemplo, do medo, da insegurança, viver com essas coisas, porque a gente meio que não é ensinado a pensar sobre isso, a falar sobre isso, a viver essas histórias também com medo, a gente fica esperando o medo, a gente trabalhar tanto medo até a gente desfazer dele, cara, ele não vai embora, entendeu? Pelo menos não na minha experiência de vida, eu estou sempre lidando com os medos, mas eu estou lidando com eles, e é o jeito que eu entendi que eu poderia crescer, e enfrentar, enfrentá-los, né, tipo, lidar com eles, vencê-los, não significa que eles não estejam aqui, não significa que eu não fiquei nervosa antes da Jana ligar essa câmera, mas é isso, entendeu? É você falar, porra, eu posso lidar com isso, eu não preciso ter medo disso, é você falar assim, eu posso, porque eu sei, porque eu quero, e se você não sabe, cara, aprende na hora também, entendeu? Às vezes a gente está com medo de fazer uma coisa importante, ou de falar com uma pessoa, ou de, sei lá, de ingressar numa nova carreira, como aconteceu comigo, ou de entrar no mestrado, no doutorado, fazer uma prova, estudar inglês, estudar outras línguas, falar para uma pessoa que você ama, assumir seus sentimentos, e todos nós podemos fazer essas coisas, né, se aprendemos a fazê-las antes, e se a gente ainda não aprendeu, vamos atrás desse aprendizado, e não precisa pagar, né, tem muita coisa que é de graça, às vezes é batendo um papo com a pessoa que você fala, nossa, está aí uma coisa que eu posso usar para avançar um pouco mais na vida, e eu acho que ter essa consciência e estar sentir essas pequenas plenitudes do dia a dia, é o que faz a minha vida ser do caralho, sabe, eu acho. Gente, e é exatamente pelo que ela falou agora que eu queria trazer a história da Amanda aqui, porque ela é uma amiga incrível, tem uma história de vida que está aí sendo construída de maneira belíssima, corajosa, e eu acho que a gente, eu falo no canal às vezes sobre sobre histórias de vida, e é isso que você falou, a gente pode aprender de tantas maneiras, e no canal a gente já falou isso algumas vezes, né, de tipos de aprendizado, como é que a gente aprende e tal, e o ter um canal no YouTube também é aprender e permitir que os outros também aprendam coisas, e eu acho que a sua história pode trazer coisas muito bacanas para as pessoas que me acompanham, e era por isso que eu queria trazer a mulher maravilhosa para você conhecer. Obrigada, 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 dá licença que agora a gente vai rebolar até o chão, tem uma parola espelhosa ali com a feijão, opa, vocês não tem como acompanhar a Nanda no canal dela porque ela não tem um canal, e não tem problema ela não tem um canal, porque ela é só mesmo para contar a história de vida dela, para você ficar aí cheio de boas ideias fervilhando na sua cabeça, assim como eu fico toda vez que eu converso com ela, tá bom, grande beijo, um beijo, obrigada, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau, desligo aqui, vai desligar, ai, não sei se ele vai desligar, peraí, eu vou te ajudar, ele tem que, entra,